Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com uma questão bem interessante que se encontra no livro da coleção Prisma, página 80. A questão é a 41 e o assunto área de um triângulo qualquer. A pergunta é a seguinte, qual é a área de um triângulo isósceles? Então, eu já sei que o triângulo isósceles tem dois lados iguais, no qual cada lado congruente mede 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. E o ângulo adjacente à base mede 75 graus, está aqui 75 e 75. Como a soma dos ângulos internos sempre dá 180 e eu tenho aqui 75 mais 75, 150, esse ângulo aqui do vértice A vai ser 30 graus. Beleza? Por que eu não posso aplicar a fórmula base vezes altura dividido por 2? Porque esse triângulo aqui não é um triângulo reto, tipo o que a gente está acostumado a fazer. Eu tenho esse triângulo aqui, essa altura é 5, essa base é 12. Como é que eu calculo esse espaço aqui interno? A gente faz base 12 vezes altura, que é 5, e divido por 2. Então, 12 vezes 5 dá 60, 60 dividido por 2 dá 30. É assim que a gente faz quando o triângulo é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus. Só que não é esse caso, não tem ângulo de 90 graus. Isso aqui é um triângulo qualquer. Então, como é que a gente vai resolver a área desse triângulo? Então, a gente vai analisar com cuidado esse enunciado. Acompanha a leitura aí comigo, por favor. A área de um triângulo qualquer é igual ao semiproduto das medidas de dois de seus lados pelo seno do ângulo formado por esses dois lados. O que é o semiproduto? É a multiplicação dividido por 2. A gente vai pegar dois lados. Eu vou colocar aqui, a área vai ser igual. Eu vou colocar aqui as letrinhas. Por exemplo, aqui é o vértice A. Então, esse aqui é o lado oposto ao vértice A. Aqui é o vértice B. Então, esse 10 eu vou chamar de B, né? B igual a 10 centímetros. E esse outro 10 aqui, oposto ao vértice C, eu vou chamar de C. C igual a 10 centímetros. Então, o que o enunciado está dizendo? Que o semiperímetro das medidas de dois de seus lados, então eu vou pegar aqui, vou pegar o B vezes C, dividido por 2. Isso é o semiperímetro. Vezes quem? O seno do ângulo formado por esses lados. Então, qual é o seno formado por esses dois lados? É esse aqui, do vértice A, que é 30 graus. Pronto. É só substituir o valor. Ó, você vai pegar os dois lados e vai multiplicar 10 vezes 10. Vai dividir por 2. É semi-produto, né? Divide por 2. Vezes o seno de 30, que é 1,5. Agora ficou muito fácil, né? Multiplica os numeradores. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 1 dá 100. E 2 vezes 2 dá 4. Logo, a área vai ser 100 dividido por 4. 25 centímetros quadrados. Valeu? Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal. Obrigado.